Número 76, Inocente e Número 111, Cádio Du Número 76, Inocente e Número 77, 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 Inocente e Númer Aplausos E Aplausos 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 Então pedimos a algum atleta da categoria que complete o atleta do Núcleo 107 Salul Algum atleta da categoria A para completar esse jogo com o Núcleo 107 Salul Algum atleta da categoria A para completar esse jogo com o Núcleo 107 Salul Noventa e sete, o Jorge Benson está completando o amor, o amor, o amor, o salve. Aplausos E essa foi a primeira série de jogos, o toque de uma, agora vamos para o toque de São Vento Grande na regional, chamando de volta a turma Ricardinho número 69, radar número 26, no toque de São Vento Grande na regional. Aplausos 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 Música 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 Música